E galera, hoje eu queria dar uma dica pra vocês que é o NoPing Que é um sistema que diminui o EMS a latência dos seus jogos Deixa os seus jogos mais rápidos E o Codex fechou uma parceria com o NoPing Que vai me ajudar, mas também vai ajudar vocês Em que vocês vão poder testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias E se gostarem, vão poder pagar com 20% de desconto E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link Vão baixar o programa, vão fazer o cadastro E vão usar o cupom LORDEMOESTRES, só isso E eu garanto pra vocês, depois que vocês usarem o NoPing Vocês nunca mais vão querer jogar sem ele Porque ele vai deixar os seus jogos muito mais fáceis e muito mais rápidos Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Eu sou o Diplizinho do seu programa, novidades da Blind Entertainment Galera, tá quase na hora do lançamento do clássico E tão começando de mais informações de como é que vai ser a cobertura do clássico A Método vai fazer uma transmissão ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana Do level 1 ao 60 e até matar o Ragnaros E também a Blizzard confirmou o número de jogadores Que será possível fazer as Dungeons World of Warcraft clássico E muita gente vai surpreender Vocês sabiam que as Dungeons do clássico são pra 10 jogadores? Por isso hoje vamos trazer aqui pra vocês as principais informações As principais novidades do World of Warcraft clássico Nesse aquecimento pro lançamento dos servidores Galera, a Método já tá ficando famosa por fazer transmissões De todas as World of Warcraft, as corridas pra ver qual é a primeira guilda A matar todos os bosses de World of Warcraft Só que o pessoal tava com muita dúvida se ela iria fazer a mesma coisa pro clássico Sim, a Método acabou de soltar um Twitter, uma nota Confirmando de que haverá corrida pelo World of Warcraft clássico Só que essa corrida vai ser um pouquinho diferente Por quê? Eles vão fazer uma transmissão ao vivo 24 horas por dia 7 dias por semana Não só das disputas pra ver quem vai matar o Ragnaros Não, é de tudo Desde que os servidores abrirem Passando por todo o level Do level 1 ao level 60 Até derrotar todos os bosses de World of Warcraft clássico da primeira fase O clássico, ele vai lançar conteúdo em fase Então na primeira fase Quando os servidores abrirem no dia 27 Só estará disponível Onyxia e o Ragnaros no Moltencore Vai estar a raiz da Onyxia e Moltencore Núcleo derretido pra ser derrotado Então eles vão fazer uma transmissão De todo o leveling Até começar a dar as primeiras trazes Na Onyxia e no Ragnaros Pra fazer essa transmissão Como é que ela vai acontecer? Eles vão estar em Las Vegas Num estúdio super especial Pra fazer a transmissão da guilda Mas eles fecharam a parceria com outras 20 guildas do mundo inteiro Pra conseguir fazer a transmissão 24 horas Não dá pra fazer só da meta Que os caras tem que dormir um pouquinho Então durante a transmissão Outras guildas também vão aparecer Na transmissão oficial Pra gente ver onde que eles estão Como é que tá o leveling deles O que que tá acontecendo Então galera Vai ser uma super transmissão Desde o lançamento do clássico No dia 26 Até eles derrotarem Ragnaros No Moltenclore Núcleo derretido A expectativa da Método A programação deles é que Eles consigam fazer isso tudo E derrotar o Ragnaros em 6 dias A grande pergunta é Esses caras tão doidos Achando que vão upar do level 160 Em 4 dias Vão se equipar em 1 E já vão matar o Ragnaros no dia seguinte Galera É mais ou menos isso Que eles estão preparando Eu conversei com eles Eles me disseram exatamente a mesma coisa 6 dias Vamos ver se é isso mesmo Ou se não vai ser Mais uma super transmissão Mostrando mais uma vez O interesse da galera E galera Só pra confirmar aqui pra vocês A gente aqui do Codex Também vai fazer uma super transmissão Pra todos os jogadores brasileiros A partir do dia 26 A tarde 6 da tarde A gente já vai estar aqui Ao vivo Mostrando tudo do clássico pra vocês Vamos jogar a noite inteira Vamos upar o máximo possível E o mais importante Vamos nos divertir no World of Warcraft Classic Agora galera Eu acho que a outra notícia É que vai chamar mais acessão da galera Porque Tá acontecendo Um pergunta e resposta Um AMA Lá no Redis Com os desenvolvedores do World of Warcraft Classic E a galera tá perguntando várias coisas Tá falando sobre vários assuntos São muitas perguntas Depois eu vou fazer um resumo Das mais importantes A mais interessante até agora Foi sobre o Leia Porque a galera tá desesperada Não O Leia vai acabar com a experiência Vai ficar pulando um servidor pro outro Ah Tô no World PvP O cara tá morrendo Aí pede pro amigo Invitar ele Vai sumir E eu não vou conseguir matar Galera O pessoal tá com uma ideia Muito errada do que é o Leia E a Blizzard fez um post Gigantejo Explicando Como é que ele realmente funciona Mas tem uma outra notícia Que quem realmente Jogou no clássico Já sabia De que Confirmado pela Blizzard De que é o número de jogadores Pra fazer as dungeons Do World of Warcraft Classic Quando é que Como assim confirmado pela Blizzard Dungeons são 5 jogadores Todo mundo sabia isso Você não jogou o clássico Você não jogou Galera Quando o clássico foi lançado Muita coisa Ainda era um laboratório A Blizzard não sabia o certo Inclusive Quantos jogadores Poderiam fazer as dungeons Porque esse conceito de dungeons Veio de outros jogos E nos outros jogos Você tinha dungeons abertos Você tinha dungeons Que podia entrar quantas pessoas Se quisesse Se você tava matando o boss Chegou um outro grupo Todos os grupos São na mesma dungeon Você tava matando o boss Chegou outro grupo Se ele te matar E você deixou o boss Com 1% Ele vai dar um hit E pega o loot Era assim em alguns outros jogos Naquela época Isso era dungeon Na Blizzard No World of Warcraft Eles mudaram um pouquinho Só que as dungeons O número de jogadores Era uma coisa meio louca Tinha um dungeon Que era o 20 Tinha um dungeon Que era o 10 Então o que eles vão fazer Eles setaram o seguinte As dungeons De leveling Do World of Warcraft clássico Vão ter um cap De 10 jogadores É isso mesmo galera Dungeon de leveling No clássico É pra 10 jogadores Não é pra 5 É pra 10 As dungeons Dungeons de endgame Dying mall E outras dungeons Que vão ser lançadas Mais do endgame Vão ser Como o BRD Não É BRD ou é o LBRS Agora eu fiquei na dúvida Aqui Mas essas dungeons Vão ter Deixa eu só confirmar aqui Vocês Pra fazer o vídeo Completinho aqui Das dungeons Do level cap Das dungeons Aqui Vamos lá Todas as dungeons De leveling Vão ter um level Vai ter uma capacidade Um cap De número de jogadores De 10 Agora as dungeons De level máximo Que são Blackrock Deeps BRD Skolomance Strathome E Darimal Pra 5 jogadores Então só essas dungeons São pra 5 jogadores Todas as outras São pra até Não é 10 É até Se você quiser sozinho Você pode Se é can 2 Pode 5 pode 10 pode Dá pra completar Com 5 Até dá Mas cara Se são 10 Leva a 10 É claro que o XP Vai diminuir Mas você vai conseguir Fazer muito mais rápido A grande dúvida É se a Blizzard Iria deixar as dungeons Como era no clássico Ou ia fazer Algum tipo de mudança Porque quando as dungeons Foram lançadas Quando o clássico Foram lançado Era meio que zoneado Tinha dungeons Pra 10 Tinha dungeons Pra 20 jogadores Só que quando chegou No final do clássico Ela padronizou Ela colocou as dungeons No mesmo número De jogadores Pra 10 jogadores E as dungeons Se eu não me engano Eu acho que o Strato de Home Continuou Você ainda conseguia Fazer pra 20 jogadores Não tenho certeza Que agora Porque é tanta mudança Que aconteceu Ao longo do próximo Próprio clássico Mas pelo menos Agora tá confirmado Dungeon de level Pra 10 jogadores E dungeon de game Pra 5 jogadores Pra todo mundo Poder aproveitar No World of Warcraft clássico Então galera Já se prepara Dungeon No World of Warcraft clássico Dungeon de leve 10 jogadores Vão poder entrar Pra fazer Pra matar os bosses E pra completar Aquelas dungeons Galera Então bota na sua agenda Lançamento do clássico Dia 26 Aqui no Codex A partir das 6 da tarde Pra gente conversar Pra gente debater Pra gente estar preparado Pra tudo sobre World of Warcraft clássico Aqui E nessa live Super especial Vamos ter convidados Vão ter outras pessoas Pra bater um papo com a gente Vamos ter uma live Muito agradável Porque isso que é importante A gente jogar E se divertir No World of Warcraft clássico Então galera Quero ver todo mundo aqui Dia 26 Pra live especial Do World of Warcraft clássico Mas e vocês O que vocês acharam Das novidades Do World of Warcraft O que vocês acharam Da Meto Fazer essa transmissão Ao vivo De 24 horas por dia Desde o level No level 1 Até o level 60 E também Dentro das strides Na Onyxia E no Ragnaros Vocês acharam Vocês gostaram Vocês querem participar Vocês querem ver Essas strides Deles nos bosses antigos Vocês acham Que eles vão conseguir Derrotar os bosses Em 6 dias Ou vocês acham Que é uma viagem dele Quanto tempo vocês acham Que os bosses Vão ficar vivos Que eles vão demorar Pra derrotar todos os bosses Tanto Onyxia Como Ragnaros E o que vocês acharam Nessa informação De que as dungeons Do World of Warcraft Clássicos de level São pra 10 jogadores Vocês já sabiam Dessa informação Vocês não sabiam Vocês estavam em dúvida Vocês acham Que é melhor Pra 10 jogadores Vocês acham Que é melhor pra 5 O que vocês acham Dessa mudança Desse anúncio Da Blizzard Das dungeons Para 10 jogadores Do World of Warcraft Clássicos de level Deixem o comentário Que vocês estão aqui embaixo Que é a opinião de vocês Sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir Vocês sabiam Que agora nós temos Uma página do Padrim E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas 2 reais É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moez